Uma boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pela TV Seara do Mestre. Muita paz, que bom que estamos na Casa Espírita, que bom que estamos tendo a oportunidade de refletir, de receber informações e aquele amparo, aquele consolo que talvez estejamos precisando nesse momento. Nós estamos desenvolvendo esse mês, o mês temático Dias Felizes e certamente também esse é um dos motivos que nos traz a Casa Espírita, as reflexões, porque nós queremos viver melhor, alcançar a felicidade e sem Jesus isso não se dará. Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos Espíritos se haveria diferença entre os Espíritos. Lá na questão 114, ele pergunta, os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou seja, foram criados alguns bons, outros maus, ou são eles mesmos que se melhoram, que vão se melhorando? A essa questão, os benfeitores amigos respondem, são os próprios Espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Nas questões subsequentes, os Espíritos vão nos explicar que nós, todos nós fomos Espíritos, fomos criados simples em ignorância, e que ao longo da trajetória evolutiva das experiências, nós vamos alcançando conhecimentos, vamos nos modificando e vamos nos melhorando. Mas nós vemos que na resposta eles falam de ordens, ordem inferior e ordem superior. Allan Kardec, antes dessa questão, a partir do item 100, no livro dos Espíritos, vai nos falar sobre uma escala espírita. Nos explicando essas diferenças entre os Espíritos, que tem a ver com a sua conduta moral, com o seu grau de experiência. E ele vai falar que numa terceira ordem, estão os Espíritos imperfeitos, aqueles que estão lá no começo da caminhada. E vai nos falar sobre várias categorias, que tem Espíritos ainda impuros, Espíritos levianos, Espíritos neutros, e outros que já não são nem tão maus, mas ainda não são bons. Depois vai nos falar de uma segunda ordem, de bons Espíritos. Aqueles que já conquistaram um certo grau de evolução e que já podem ser considerados bons. E aí divide essa ordem em quatro classes de Espíritos. E depois ele vai falar de uma primeira ordem, que é a ordem dos Espíritos puros. Aqueles que já passaram por todas essas outras ordens, experiências, e já chegaram no topo da evolução. E esse é o nosso destino. Nós também um dia vamos chegar lá. E ele vai dar alguns caracteres gerais desses Espíritos puros. Eu vou pedir a permissão para vocês, para ler algumas características, para nós já irmos nos acostumando com essa ideia e começarmos a trabalhar mais intensamente para chegarmos lá. Então quais são as características gerais desses Espíritos puros? Não sofrem influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos Espíritos de outras ordens. Percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, e tendo alcançado a soma das perfeições de que é suscetível a criatura, não precisam mais suportar nem provas, nem expiações, não passam mais por sofrimentos, por dificuldades, por essas situações que nós ainda passamos. Nós ainda passamos porque ainda estamos a caminho e muitas das dificuldades são frutos das nossas escolhas pregressas. Mas um dia nós vamos chegar lá. Eles gozam de inefável felicidade. E nós podemos ler todo o item para que nós possamos ter uma ideia dessa situação. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, querendo alcançar um grau. Os Espíritos têm esses graus, os mundos também. De um mundo de regeneração. Nós que estamos aqui somos ainda Espíritos imperfeitos. Mas já esteve na Terra um Espírito puro. E um Espírito que já havia passado por todas essas experiências e que veio para nos mostrar o caminho. Jesus. Na questão 625 desse livro, Allan Kardec pergunta qual seria o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, aos homens e às mulheres, para lhe servir de modelo e guia. E os Espíritos respondem, Vede Jesus. Jesus é esse tipo mais perfeito que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Aquele modelo, aquele exemplo que nós devemos olhar. Porque os Espíritos dizem, Vede, olhe, observe Jesus, veja o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, quais as suas atitudes, para que você tenha um parâmetro para guiar os seus passos, as suas escolhas. Imaginemos esse Espírito, dessa grandeza moral, não necessitando mais passar por dificuldades, não precisando mais reencarnar, aceitando a situação de vir e encarnar na Terra. Quanta preparação, quanto amor, quanto trabalho. É como se nós quiséssemos colocar um oceano dentro de um jarro. Mas Jesus veio. Os Espíritos também informam que, quando a Terra foi formada, há 4,5 bilhões de anos, Jesus recebeu a incumbência, a tarefa de coordenar todo o processo de formação da Terra. Aqueles períodos geológicos, o aparecimento das primeiras formas de vida, as mudanças geográficas, enfim, que aconteceram, para que depois de muitos bilhões de anos, a primeira forma de viver inteligente, ou os primeiros homens, vamos dizer assim, pudessem reencarnar aqui. E Jesus, naquele momento em que a Terra começa a se formar, já era um Espírito puro. e recebeu essa tarefa e aceitou. Então, Jesus é esse homem, esse ser incomparável, que nós, apesar de já termos ouvido falar dele há muito tempo, não é a primeira vez nessa reencarnação que estamos tomando contato com Jesus, com os seus ensinamentos. Certamente já tivemos contato com ele nas várias denominações religiosas existentes, já recebemos informações sobre os seus ensinamentos, mas nós ainda não temos condições de compreender e de abarcar a grandeza desse Espírito que veio por amor à Terra. nos mostrar o caminho, porque ele se ofereceu como sendo o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim, mostrando que o caminho era seguir os seus ensinamentos, os seus exemplos. Então, se nós queremos acertar, nós precisamos seguir as pegadas desse mestre. Ele chega já na Terra nos dando várias lições. Nós conhecemos a história e vemos que quando Maria estava grávida, eles foram convocados para um censo e tiveram que se dirigir a Belém. ela já estava quase no momento de ter o bebê e durante aquela viagem entra em trabalho de parto e procura um lugar onde eles pudessem se instalar para que o bebê pudesse nascer. E não havia lugar. Não havia lugar para Jesus no mundo. Pela ignorância, pela dureza dos corações. E Jesus nasce num local bem simples, humilde. Foi colocado numa manjedoura, lá numa estalagem onde ficavam os animais. Nos dando essa lição da humildade. muitos já aguardavam o Messias achando que o Messias seria aquele guerreiro, aquele homem que viria para estabelecer lutas. E Jesus nasce simples, de uma forma discreta, embora a gente saiba que os pastores naquele momento em que Jesus nasceu ouviram um anjo que anunciou a chegada e que milícias de anjos estavam na terra. Esses espíritos anunciando a vinda da salvação. O nome Jesus, a tradução é salvação. Mas não podemos pensar naquela salvação externa. Jesus veio sim nos salvar de nós mesmos, da ignorância, da ignorância espiritual, nos trazendo à luz as informações que naquele momento aquele povo não compreendeu e que nós hoje, embora muito avançados em conhecimento, em intelectualidade, ainda temos dificuldades para compreender, para aceitar. Quando Jesus convida-se para ir à casa de Zaqueu, aquele homem pequeno que sobe no sicômoro para enxergar, e quando vai lá se hospedar, jantar com eles e diz, e Zaqueu muda suas condutas e diz que restituiria aquilo que ele talvez tivesse tomado a mais, enfim, nas cobranças de impostos, Jesus disse, hoje a salvação chegou a essa casa. A salvação tanto porque o seu nome significava isso, mas principalmente pela mudança comportamental que havia acontecido em Zaqueu depois da visita do mestre. Então, Jesus é esse homem que divide a história em antes dele, depois dele, e divide a vida das pessoas também em antes dele e depois dele. Jesus se utilizava de coisas simples para ensinar. Histórias, parábolas, exemplos do dia a dia, coisas que as pessoas tinham contato, os animais, a semeadura, as sementes, a árvore, o grão de mostarda, para lançar sementes sobre ensinamentos que ele veio trazer. Usando imagens para que as pessoas pudessem ficar pensando sobre aquilo, o que será que significa isso que Jesus ensinou. Se tiver desfé do tamanhinho de um grão de mostarda, que era uma planta comum, uma sementinha muito pequena, direz a essa montanha, transporta daqui até lá e ela se transportaria. As pessoas ficavam pensando sobre aquele ensinamento e até hoje nós ficamos pensando sobre isso. E muitas vezes não conseguimos entender e aprofundar o que Jesus veio dizer com essas coisas simples. ensinando sobre perdão, sobre auto-perdão, sobre dar-se uma nova oportunidade, sobre não procurar não repetir erros, algo que hoje em dia a psicologia vem falar. E Jesus naquele momento em que esteve aqui há praticamente dois mil anos, veio trazer essas colocações. Usar exemplos que têm um significado na vida das pessoas, algo que a pedagogia hoje fala. De que contextualizar os ensinamentos para que a pessoa possa despertar aquilo que ela tem para ir em busca de um aprofundamento. E Jesus fazia isso. Foi tão marcante na vida de tantos e também deve ser na nossa vida. A gente sabe que ele não foi compreendido. Foi incompreendido por muitos e pouco compreendido por outros. Os próprios apóstolos que tiveram uma convivência mais próxima com Jesus teve muitas colocações, muitos ensinamentos que naquele momento eles ainda não conseguiam compreender e que foram amadurecendo isso depois nas atividades apostólicas, evangélicas, muitas vezes depois que Jesus já havia partido na vida prática, nas dificuldades, no estabelecimento do reino dos céus que foi a proposta que Jesus fez. Que magnetismo tinha Jesus. As pessoas que chegavam perto de Chico Xavier que é um espírito já com um grau de evolução maior do que o nosso mas não é ainda um espírito puro as pessoas que chegavam próximas a ele sentiam-se nem tão próximas mas que estavam no ambiente sentiam aquela irradiação aquela energia agradável amorosa e muitas vezes continuavam por dias sentindo aquelas boas vibrações imaginemos aqueles que estiveram próximos de Jesus tanto que ele passando lá pela praia viu alguns homens que estavam lá costurando as redes porque eram pescadores e ele chamou pelo nome e disse venham comigo venham ser pescadores de homens e Pedro João Tiago abandonaram o que estavam fazendo sem entender que reino era mas que reino é esse que esse lugarzinho tão pequeno tão simples tão pobre e foram sem entender o que era aquilo e Jesus continua nos chamando nos envolvendo envolvendo a terra toda no seu amor no seu magnetismo e nós continuamos pensando tentando segui-lo muitas vezes nos desviamos muitas vezes ainda não temos coragem para as renúncias necessárias os esforços os sacrifícios o passar pela porta estreita que ele orientou que seria necessário para que nós pudéssemos atingir essa outra condição Jesus Jesus é esse modelo esse biótipo desse homem integral que já desenvolveu todas as perfectibilidades possíveis que nós devemos desenvolver também ele anunciou que no mundo nós teríamos aflições dificuldades e nós vemos que atualmente todos nós estamos passando por várias aflições várias dificuldades tempestades perdas doenças situações inusitadas que a gente não imaginava que poderia enfrentar estamos sendo chamados a despertar a acordar somos testados na nossa fé na confiança é um momento de turbulência de assumirmos uma nova postura de nos posicionarmos realmente como cristãos aqueles que acreditam e que adotam o Cristo como roteiro para suas vidas mas ao mesmo tempo que Jesus nos falou que teríamos aflições dificuldades ele falou dos bem-aventurados e bem-aventurados quem são? são os felizes bem-aventurados aqueles que choram que sofrem que tem dificuldades porque serão consolados porque depois da dificuldade se ela for bem enfrentada com resignação fazendo as modificações e os aprendizados necessários nós seremos consolados estaremos numa condição melhor bem-aventurados os mansos aqueles que se abrandam o seu mundo íntimo porque herdarão a terra bem-aventurados os pacíficos bem-aventurados aqueles que tem fome e sede de justiça aqueles que se posicionam de maneira diferente nesse mundo de dificuldades muitas vezes de loucura porque o vazio existencial está muito grande nós vemos que nós temos alcançado muito de coisas materiais de conforto de conquistas tecnológicas mas vemos que isso não tem preenchido os nossos anseios de paz de harmonia e o nosso coração continua vazio não que não devamos buscar mas dar o justo valor a cada coisa Jesus já nos falou onde estiver o teu tesouro aí estará o teu coração onde estamos direcionando as nossas buscas aí estará o nosso sentimento o nosso as nossas energias e nós temos visto que muitas vezes continuamos vazios por quê? porque falta algo falta Deus falta espiritualidade religiosidade na nossa vida no capítulo 17 desse livro dias felizes que estamos falando refletindo e que estamos utilizando como um dos livros para a reflexão o título é tu és o Cristo em que o espírito honório traz a reflexão sobre um determinado determinado momento em que Jesus vinha com os apóstolos e perguntou a eles que dizem os homens que eu sou e aí uns disseram uns dos apóstolos disseram ah uns dizem que tu és João Batista outros dizem que tu és Elias que voltou e aí Jesus pergunta para eles e vocês que dizem ser o filho do homem que dizem que eu sou e Pedro então diz tu és o Cristo o filho do Deus vivo reconhecendo em Jesus esse Cristo esse espírito puro que veio a terra para mostrar o caminho e vários outros também reconheceram em um determinado momento das suas vidas Jesus como sendo esse ser especial Pedro que responde que dá essa resposta em muitos momentos depois disso fraqueja nega Jesus corta a orelha ataca o soldado que vem prendê-lo tem dúvidas tem conflitos mas não desiste continua e se torna aquilo que Jesus fala que ele deveria ser a pedra a rocha o ponto de referência do cristianismo se nós formos ver a história de Paulo de Tarso que foi chamado por Jesus de várias formas não conseguiu perceber o teor da mensagem que veio através de Estevão do seu mestre querido Gamaliel da noiva Abigail e quando Jesus lhe aparece em espírito ele percebe a grandeza do mestre e ao cair no chão deixa no chão também todas as suas convicções antigas e consegue dizer reconhecer a grandeza de Jesus e pergunta Jesus mestre que quereis que eu faça e dedica toda a sua vida não só encarnada se torna um mártir do cristianismo mas depois como um apóstolo de Jesus então certamente se nós pudéssemos conversar com Paulo nós veríamos que ele dividiria sua vida de espírito em antes e depois de ter conhecido Jesus Joana de Cusa uma das mulheres também que teve contato com Jesus que o evangelho fala em algumas oportunidades que Humberto de Campos vai contar no livro Boa Nova sobre ela e que depois Divaldo Pereira Franco nos fala que essa foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles Joana de Cusa nas suas dificuldades domésticas com o marido em conflito com o marido que valorizava as coisas do mundo e a sua nova crença pois que conheceu Jesus estava em conflitos e Jesus orienta ela que amasse o marido que aceitasse-o e que dedicasse a sua vida ao bem e depois que o marido desencarna vem as perdas financeiras ela vai trabalhar e também num determinado momento por ser cristã vai ser sacrificada e naquele momento do testemunho do sacrifício em que as labaredas já começam a queimar o seu corpo e o do filho e tem dor maior para uma mãe do que ver o filho sofrendo sabemos que uma mãe faz tudo normalmente pelo filho e muitas vezes dizemos se eu pudesse eu sofreria eu pegaria essa dor para mim para não vê-lo sofrendo e vendo o filho pedir que ela abjurasse negasse o Cristo ela com a sua fortaleza moral e sua fé diz cálate Jesus não desdenhou o sacrifício ele que era puro e o algoz pergunta mas esse teu mestre só te ensinou a morrer e ela vai dizer não somente a morrer mas também a vos amar dando testemunho desse amor maior do perdão da compreensão compreensão com a ignorância do outro e se naquele momento Joana de Cusa tivesse abjurado Jesus certamente sua caminhada espiritual seria outra e hoje não seria a Joana de Ângeles que nós conhecemos com tantos livros tantas orientações belíssimas mensagens e uma apóstola fiel de Jesus João o apóstolo que Jesus tanto amava e que depois reencarna como Francisco de Assis e continua hoje a cuidar do cristianismo do movimento espírita aqueles que leram o livro amanhecer de uma nova era tiveram a oportunidade de ver o cuidado desse apóstolo de Jesus lá dos primeiros tempos continuando a cuidar dos rumos da terra do cristianismo Emmanuel que nós tanto admiramos esse mentor espiritual do Chico também teve o seu momento o seu encontro com Jesus que ele relata no livro há dois mil anos e que não soube aproveitar e que vem que se lamenta por isso mas naquele momento em que a filhinha doente a esposa preocupada e ele na personalidade de Públio Lentulo chega em casa naquele momento eles que moravam em Cafarnaum e pergunta para a filhinha que estava piorando a cada dia com febre com os problemas de pele talvez a ranceníase filhinha o que o papai pode fazer por ti para que você hoje possa dormir melhor me fala no livro queres que eu mande trazer brinquedos de Roma para que você fique mais feliz e ela que antes havia escutado a conversa da mãe Lívia um espírito nobre esposa do senador com a serva que era cristã diz ao pai eu quero o profeta de Nazaré e ele naquele momento se sente tocado e confundido porque as suas crenças não eram aquelas ele um alto cargo representante do rei naquelas paragens ir em busca de um profeta mas no outro dia a filha piora e ele diz a esposa que talvez a tardinha ele vá mas não vai buscar o mestre vai passar por aqueles lugares onde esse profeta poderia estar e se puder conversar com ele discretamente para não se expor ele o fará e a tardinha ele faz isso vai caminhar a beira do lago de Cafarnaú com os seus pensamentos confuso porque como ele alguém com uma posição tão nobre vai em busca de algo das crendices do misticismo e começa a refletir com que como ele vai se comunicar com aquela pessoa que fala o aramaico e ele nem tinha tido a preocupação de aprender o dialeto daquela daquele local e quando ele vê se aproximar aquela figura de majestática beleza ele cai ao chão se sente magnetizado não consegue articular uma palavra e o mestre toca-lhe a fronte e não fala com palavras mas ele vai contar e a sua história ele próprio que conta fala de espírito a espírito de coração para coração e Jesus fala para ele que ele deseja que ele deveria ter vindo buscá-lo como qualquer outra pessoa mas que ele vai atender a menina não por ele o senador orgulhoso vaidoso mas por um coração nobre que está lá na casa a sua esposa e ele sente lágrimas rolarem fica estupefato paralisado e Jesus fala que aquele é o momento sublime da sua vida que ele poderia aproveitar ou não mas ele não consegue abandonar suas crenças a sua posição o orgulho a vaidade e depois vai relatar no livro as várias situações de dificuldades e sofrimento que ele vai ter fruto das suas escolhas a menina fica curada a esposa agradece ao mestre no coração e o restante vocês vão ler no livro porque vale a pena e quem já leu vale a pena ler de novo mas por que que Emmanuel nos conta essa história que é a história pessoal para nos mostrar porque nós admiramos o Emmanuel quantas mensagens quantos livros mas ele vem nos contar que ele era alguém igual a nós angustiado vacilante orgulhoso que teve a oportunidade de encontrar Jesus mas que naquele momento não aproveitou mas que logo depois uma próxima reencarnação aí vem um outro livro para a gente ler que é os 50 anos depois ele vai contar a próxima reencarnação e toda a trajetória que faz para se tornar esse espírito valoroso que participa da história do cristianismo do consolador prometido que é a doutrina espírita com algumas mensagens inclusive dele no evangelho segundo espiritismo e que chegou um momento em que conseguiu pensar quem é Jesus na minha vida e nós já paramos para pensar quem é Jesus na minha vida que importância ele tem que espaço eu deixo para Jesus na minha vida Adriana falou que nós iríamos responder a essa questão mas infelizmente a gente não pode responder eu não posso responder por vocês cada um precisa pensar e responder a si mesmo quem é Jesus em minha vida se nós queremos viver melhor nós precisamos pensar sobre isso Joana de Angelis nos fala que não te esqueças que Jesus é o tema central das nossas vidas Jesus é o tema central das nossas vidas alguns podem pensar então eu tenho que ficar falando 24 horas em Jesus com Jesus de Jesus não talvez alguns aí pensam ficou fanático fanatizou-se não mas seguir as orientações de Jesus perdão amor tolerância fraternidade indulgência esse deve ser o tema central das nossas vidas devemos abandonar o mundo para isso não é amor é perdão é indulgência é tolerância é compreensão nas relações no nosso trabalho na nossa vida não precisamos nos afastar do mundo temos que estar no mundo para fazer a diferença muitos dizem que Jesus é o mestre mas não querem seguir os seus ensinamentos muitos dizem que Jesus é o médico das almas mas não querem usar a medicação prescrita por ele muitos dizem que Jesus é o terapeuta mas não querem seguir as suas orientações seus ensinamentos então que nós possamos pensar quem é Jesus na minha vida e oferecer espaço um espaço especial para que ele possa consolar as nossas dores enxugar as nossas lágrimas fortalecer o nosso ânimo como fez a tantas pessoas quando esteve aqui e continua a fazer basta que a gente permita que ele seja esse amigo querido porque ele falou isso na última ceia na despedida ele falou já não vos chamo de servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos porque tudo quanto ouvido e meu pai vos tenho dado conhecer e Jesus veio esse espírito puro que abandona as esferas resplandecentes veio nos ensinar aquilo que ele aprendeu então Jesus é esse amigo querido aceitemos a sua presença e nós começaremos a conquistar esses dias felizes que nós tanto almejamos muito obrigada pela atenção que possamos permanecer em paz e consolados nas nossas dores para o nosso vamos lá vamos lá para o nosso vamos lá Obrigado.